Fala aí rapaziada, tudo tranquilo galera, eu espero que sim, bom vamos lá, voltamos aqui na série de Rats of Iron 4, a gente parou mais ou menos por aqui o que que está rolando galera, é o seguinte tá, eu dei uma olhada nos comentários de vocês e onde vocês me sugeriram vir aqui tá, melhor, é, baixar uma modificação chamada Fast, ah eu esqueci o nome dela, Fast Justification, alguma coisa assim tá, e o que acontece? Isso aqui permite que a gente faça declarações de guerra aqui mais rápido tá, então eu tô aproveitando essa dica de vocês pra deixar essa série um pouquinho mais dinâmica beleza, aqui por exemplo pra Argentina a gente tem até 810 dias pra fazer isso daqui cara, são quase 3 anos aí tá, eu vou cancelar essa justificativa de guerra aí pra eu fazer uma nova aqui nesse caso ela deve ser bem mais rápida beleza, cara bem mais tranquilo, aqui na Venezuela também deixa eu dar uma olhadinha nela, eu tô justificando ali o objetivo de guerra aí, aqui tá faltando ainda 200, 234 dias tá, eu vou cancelar essa justificação e fazer uma nova aqui que fica bem mais barato beleza, e aí a gente vai fazendo os nossos esquemas aqui mais tranquilos cara, porque do outro jeito que tava lá tava demorando demais, isso aqui 160 dias eu acho que é o suficiente pra gente acabar ali com a invasão na Venezuela beleza, e é isso aí vambora continuar aqui o nosso nível de desenvolvimento beleza, nossa próxima tecnologia aqui eu vou começar a focar um pouquinho mais na área militar, tá, melhor na área da infantaria, então eu vou fazer o Imbel I3A2 aqui, beleza, que ele tem uma boa justificativa pra gente fazer, que a gente tá bem avançado nessas áreas e a gente quer continuar assim, beleza, nanorobótica foi concluída, vamos continuar aqui então mais um pouquinho, certo, e deixa eu dar uma olhadinha aqui cara, 2030 pra gente fazer, são 3 anos aqui pra gente fazer todos esses, tá, e cara, a gente não precisa fazer eles agora, tá, pra ser sincero, a gente tá bem adiantado aqui já, nesse caso daqui, o único que me dá pesquisa é esse, mas tipo, 610 dias, 2 anos aí praticamente, também não vou utilizar eles não, eu vou focar aqui mais então, naquilo que a gente precisa beleza, beleza, 2025 já tá sendo feito, deixa eu ver esses daqui, a 2035 não é necessário mais fazer, então deixa aqui do jeito que tá, o helicóptero de ataque ali também não é necessário mais fazer, a doutrina naval tá sendo feita ali, então também tá tranquilo, a artilharia a gente já está suave, tem esse daqui que tá um pouquinho à frente do tempo, mais 250 dias somente cara, talvez, não, deixa eu ver aqui veículos, tá, tem esses daqui pra gente fazer, tá, então vamos fazer assim, bom, a gente tem mais fábricas civis, eu vou utilizar essas fábricas civis aqui, galera, pra gente começar a investir um pouquinho no meu Puppets aqui embaixo, tá, na Bolívia, vamos fazer aqui o máximo que a gente consegue com eles, tá, e aí a gente vê qual é que é, tá, deixa eu só ver outras coisas aqui que dá pra fazer lá, dá pra fazer umas fábricas civis aqui também, beleza, eu vou aproveitar pra fazer então, certo, vamos começar a investir um pouquinho neles também, o Brasil, o espaço brasileiro ali que a gente tá fazendo, vai ficar pronto em 15 dias, então é o suficiente aqui pra gente declarar guerra à Venezuela, né, aí ele tá faltando pelo menos aí uns 82 dias, 81 dias, então tá ok, cara, vou continuar assim do jeito que tá, vamos lá ver outras coisas aqui, cara, vocês ficam falando o tempo inteiro pra gente mudar aqui o partido, eu não sei se tem como fazer isso, cara, deixa eu ver aqui, ah, dá um boost aqui na casa de Orleans e Bragança, tá, vamos ficar fazendo isso daqui então, custa 100 de poder político, tá, pra eu fazer isso, vamos fazer isso aqui até o máximo que eu consigo, beleza, ficou ali em 59, cara, é o maior que eu tenho, vamos ver o seguinte aqui agora, fazer a eleição extraordinária, precisaria de 90 ali de poder político, vamos esperar chegar a 90, que aí eu faço ela pra ver se a gente retira e volta a casa de Orleans e Bragança, o problema é, é, pelos nossos focos nacionais, a gente vai sempre ficar perdendo ali um pouco da, daquela popularidade, né, então aquilo ali tem que ficar sempre de olho bom, espaço brasileiro foi feito, finalmente, o próximo aqui que a gente tem pra fazer, deixa eu dar uma olhadinha vamos lá, onde é que tava? aqui, beleza, já fizemos esse, então vamos começar a focar aqui na Embel mesmo, pra gente reduzir o custo de produção dos nossos armamentos de infantaria porque a gente tá já com superávit, mas como a gente vai mudar aqui agora, isso aqui é falso, tá, espero o dia passar, pronto é, quando isso aqui passar, né, quando a gente for atualizar ali pro 2025, a gente vai precisar de um baixo custo de produção pra gente conseguir suprir aquela demanda, né, pra estruturação bom, aqui faltam 61 dias também pra computação quântica, que é mais 10 ali de pontos de pesquisa, o que é bem suave ali pra gente tá, é bem tranquilo, o Venezuela vai ficar pronto ali, ou melhor, já está pronto, a Argentina já dava pra gente começar a fazer uma decriptação ali também, né, 229 dias e depois, cara, provavelmente a gente vai ver ali com a Guiana, tá, ou a... o Peru eu vou ver depois tá, isso aqui é bug, né, de vez em quando aparece ali que tá faltando equipamento de produção, mas não tá não o que a gente precisa também é de metais leves, tá, eu vou gastar umas fábricas civis aqui, sei lá, vou comprar da Rina, pode ser da Rina pra eu comprar um pouquinho ali de metais leves, que é o que a gente tá mais precisando aqui no momento bom tem maioria aqui da casa de Orleans, então vamos fazer ali as eleições e vamos lá tá, essas eleições devem mudar ali o nosso... o nosso partido se bem que aqui já voltou pra 53, velho, pra eu fazer aquilo ali de novo era quanto? Era 100 é, vamos lá, cara não sei se vou conseguir manter aí não, porque ele vai atualizando mensalmente, né acho que não é diariamente não, acho que é mensalmente, mas tudo bem problema não, tá, a gente vê qual é que é de qualquer forma, deixa eu dar uma olhadinha aqui no que a gente tá mais precisando fazer no futuro, tá aqui, deixa eu ver como é que tá a nossa marinha, aqui de novo aparece isso, cara, mas não tem nada ali tá, parece que a gente pode chamar, convidar um discursante controverso para a campanha 50% de chance de ter uma excelente, um excelente entusiasmo, né, a favor ou dá errado, né, tá tipo, dá muito errado não, não vou arriscar não, porque eu não quero que dê certo, eu quero que dê errado mesmo porque a gente quer ali a casa de Orleans e Bragança tá em 53 ali de poder político, eu tô perdendo cada vez mais ali de poder político, né tava ganhando 3 pontos alguma coisa, agora tá ganhando só 2 mas tudo bem, eles tão acima ali, tá, do eles tão acima aqui tá, do que o PSL, então eu acredito que não deva dar problema o importante é só eles continuarem assim com esse superávit beleza, então o Império do Brasil volta a... peraí, como é que é? ah, voltou, tá aí eu tava dizendo que foi um fiasco as eleições mas é porque a gente se manteve aqui no poder com o... Luiz I, né, ele até suspendeu as eleições aqui no caso mas tá, tamo bem, cara, tamo bem até demais, vou ser sincero o Imbiel vai ficar pronto ali, hein, deixa eu ver 33 dias, tá, tá tranquilo a Venezuela aqui, cara, como vocês podem ver ela já tá um pouquinho mais avançada em relação a gente na parte... vamos lá, deixa eu mostrar aqui de volta pra vocês ah, não tem como ver não? então, eles têm aqui já alguns blindados, né e eu quero enfrentar blindados com blindados eu selecionei metade aqui dos meus e eu vou botar aqui os cavalinhos tá, pra gente começar a ter e eu vou deixar eles aqui treinando mesmo pra ver se eles recuperam ali o ponto de combate 0.55, se eles estão em 50%, isso é mais ou menos 100 dias deixa eu ver quantos dias faltam ali pra Venezuela ser declarada tá faltando menos do que 100 dias quando faltar 100... quando faltar 5 dias ali, mais ou menos, tá eu vou mandar eles recuarem ou melhor, eles pararem de treinar, né acho que dá pra entender aqui o que eu quero dizer com isso bom, de qualquer forma é só eu ficar de olho nisso aqui pelo menos aqui agora, cara, as justificativas vão ficar mais rápidas vocês sabem, dá mais dinamismo aqui na série que a gente já investiu aqui demais no Brasil e agora tá na hora da gente começar a se expandir, beleza? enfim, aqui eu vou ter que ficar gastando poder político, cara não tem jeito as próximas eleições são o quê? 2030? tá, então eu vou guardar um pouquinho de poder político antes de começar a investir aqui tá, deixa assim do jeito que tá vamos ver tá faltando aqui tá, ainda falta um pouquinho mais, né deixa assim mesmo, não tem problema a gente vai vendo ali qual é que é tá, tá tranquilo hum qualquer coisa aqui é o de menos que a gente tá pensando vamos lá, o próximo daqui a gente tem como continuar vendo esse lado que aumenta a minha organização das companhias de suporte beleza e esse outro lado daqui ele aumenta o máximo de planejamento, né os dois aqui, pra falar a verdade eles são muito bons mas eu preferi o planejamento máximo o bônus de planejamento que a gente recebe, cara é, tipo, absurdo demais aqui tá faltando 10 dias ainda então tá relativamente tranquilo beleza? é só a gente se aproveitar disso aqui um pouquinho pra gente garantir ali a nossa organização assim que chegar em 100 eu acho que já tá bom, já não preciso mais focar tanto assim, não deixa eles parando aqui pra eles já recuperarem a organização deles eu acho que eles conseguem recuperar em pouco tempo tá temos aí só alguns dias a gente espera isso daí até o final que não tem não tem problema eu vou só fazer o seguinte já calma aí garantir aqui a superidade aérea naquela região e os meus navios, cara eu botei eles pra treinarem aqui, né eu também quero botar eles pra dar suporte a invasão naval aqui eu vou ter que só aqui alterar a base deles pra aquela ali de baixo, tá melhor, aquela aqui de cima isso aqui é melhor tá, que aí eu consigo essas duas regiões aqui de suporte a invasão naval porque quando a gente chegar aqui né, aqui vai ser mais necessário beleza? pra gente se manter tá mas antes disso a gente tá se mantendo aqui de um jeito mais seguro certo fizemos ali a última, né essa última daqui vai permitir que a gente abra um outro espaço de pesquisa só preciso saber porquê acho que eu vou começar a investir mais na nossa maranha mesmo tá, vamos fazer as corvetas ali de 2025 que a gente já se estipulou demais aqui, né bom, vambora e é isso aí tá faltando um dia um dia tá, só esperar esse dia aqui acabar a minha marinha tá chegando lá em Bel foi feita vamos fazer a próxima daqui que tá pra cá artilharia moderna reduz ali o nosso custo de produção de artilharia deixa eu ver como é que tá a minha logística tá tudo ok com exceção ali da da antiaérea e da artilharia de autopropulsão né, de 2025 tá isso é o de menos deixa eu ver se a minha ah, isso aqui queria ver tá, assim que eles chegarem ali eu vou e declaro, tá é só pra eles já se organizarem ali na base beleza, os dois espaços já estão verdes vamos aproveitar então pra declarar guerra e torcer pros Estados Unidos não vir brincar com a gente tá, vou mandar as minhas tropas atacarem eles não estão atacando não sei porquê tá todo mundo aqui, né deixa eu só ter certeza 24 divisões é, tá todo mundo ali só que não tem ninguém atacando vai tio, pode atacar tá, eu acho que eles não querem atacar por causa da do nível de intrínseiramento que eles tem ali, tá mas eu vou mandar eles atacarem mesmo assim beleza e vamos ver aqui os equipamentos novos que eu tenho 2025, né beleza a próxima fábrica civil aqui que eu tenho só ter certeza aqui se tem mais alguma região que eu tô precisando parece que não parece que tá tudo ok em tudo ok, tá tudo ok em tudo mesmo eu vou só aqui nessa região fazer uns fortes ali e cara como tá tudo ok em tudo eu vou continuar investindo aqui na Bolívia aqui aceita a fábrica militar então vamos fazer uma não, não aceita não bugou é, 11 mais 4 tá ali certinho essa próxima que a gente tem aqui deixa eu ver o que mais dá pra gente fazer aqui tá, então aqui eu preciso mesmo todas as minhas infantarias ganhar mais ataque pesado tá, eu preciso disso porque a Venezuela tem tanques ali a gente precisa garantir que a gente vai derrotar eles aqui depois que eu conseguir empurrar eles é mais fácil, tá eu só preciso conseguir empurrar eles a gente tem bônus aqui da, da, de inteligência temos bônus ali de suporte aéreo deixa inclusive eu fazer o seguinte aqui ativar aqui a decriptação deles, tá isso aqui vai dar um bônus maior ali pra gente beleza só a gente continuar cara continua aqui que a gente acho que a gente consegue empurrar eles pra fora sim tá, até pra eu utilizar o o bônus aqui de ataque vai aumentar ali meu ofensivo em 20% minha linha de ruptura inimiga em 25% e reduz ali a nossa organização tá, vou fazer isso daqui sim beleza e eu vou botar isso daqui também que é a lança blindada que aumenta o meu breakthrough também né minha linha de ruptura inimiga em 40% durante 7 dias tá, isso aqui deve ser o suficiente pra eu empurrar eles pra fora daqui tá deve de ser tenho quase toda certeza que é o suficiente aqui ele já tem 15 né, eles estão sendo empurrados ali pra fora provavelmente eles vão querer voltar mas eles vão voltar sem trincheiramento então deve ser o suficiente pra eu conseguir tirar eles tá eles tem penalidade de stack né, que é esse daqui quando chega ali acima de 120 e a gente tem superioridade aérea olha, a gente tá ganhando mas tá sendo uma batalha meio difícil né porque é uma região montanhosa isso aqui já era de se esperar que fosse rolar tá daria pra eu fazer também um ataque aqui aéreo beleza pra pegar essas regiões daqui e expulsar eles daqui meio que cercar eles e acabar com os suprimentos dele ali em cima sabe mas por enquanto tá ok a gente tá fazendo aqui os destroyers deixa eu vir aqui pra baixo vamos fazer agora as corvetas submarino de ataque o que eu tenho mais recente aqui 90, 95, 2015 aqui tem umas corvetas de 2015 tá vamos fazer elas e quando chegar ali 2025 a gente troca beleza e aí a gente segue mais tranquilo tá não precisa gastar tudo na nossa mão de obra aqui logo de uma vez tá eles tão indo e voltando indo e voltando não tem problema isso o importante é a gente ir retirando aqui as que estão entrincheradas tá porque eles ganham 40% de bônus de objetivo melhor de de defesa tá à medida que eu vou perdendo unidades aqui eu vou mandando as próximas né é a vantagem de eu ter uma uma quantidade muito grande aqui de tropas disponíveis e as minhas tropas elas não perdem entrincheramento as delas que perdem né então tipo eles ir saindo e voltando saindo e voltando não tem problema deixa eu ver aqui pronto 2025 já começa a fazer tá aqui tá verde tá subindo então tá tudo bem certo a gente ainda tá ali quebrando as cifras dele aqui não tem mais nenhuma tropa entrincherada então aqui é bem mais tranquilo da gente conseguir expulsar eles tá de verdade é só continuar tá não estamos perdendo deixa eu ver quanto de mão de obra a gente tá perdendo aqui perdemos mil somente tá se bem que a gente só vai ter uma uma atualização mesmo da minha mão de obra assim que isso aqui acabar tá mas aqui eu tenho muitas na reserva ainda então tá ok relaxe só segue o plano se bem que esse tempo aqui tudo que tá passando eu vou acabar terminando minha justificativa de guerra deles ali eu não vou conseguir fazer né esse aqui é o exército vermelho que tá lá eu vou mandar eles pararem tá que eles já estão prontos e aqui velho eu vou fazer o seguinte cara eu vou reduzir um pouquinho essa tá vendo que eles estão até ali não precisa estar até ali porque eu não vou chamar a Bolívia pra guerra mantém eles aqui vamos lá velho vamos lá vamos lá é só empurrar tá eles já não tem mais divisão de reserva o que é ótimo tá vindo um pouquinho né mas aqui a defesa deles é bem fraca tá importante a gente continuar aqui deixa eu ver quanto tempo falta pra isso aqui acabar 10 dias 8 dias 7 dias 5 tá tá ali em torno de 5 mas já tá quase indo já beleza ajuste o cantivo ali pra mesma botânia eu não vou atacar dois dois frontes não cara eu vou esperar porque eu tenho receio deles formarem uma aliança beleza conseguimos o nosso próximo fuzil ali é só 2035 ali agora então eu vou botar isso aqui de defesa e anti-aérea tá e vamos atualizar aqui aqui tá tranquilo tá ainda tá ali em torno de 10 dias como ele tá mandando reforços a gente acaba dificultando um pouquinho né mas tá tranquilo eu tenho muitas tropas aqui na reserva tá suave deixa eu ver aqui eu já tenho um ponto suficiente novamente né vambora aí vai ficar nessa cara eu preciso ficar incentivando aqui esse ataque tá difícil mas a gente consegue vamos botar aqui de novo pra eles abrirem ali a inteligência tá e aqui continua eu vou gastar as minhas fábricas civis fazendo isso daqui quanto tempo vai durar aquela até dia 26 de novembro tá se eu não chegar ali até novembro eu ter expulsado eles daqui eu vejo o que mais eu faço fazer esse ataque total aqui pra ver se tá uma melhorada bom força na terra aumenta a divisão das minhas aumenta a velocidade das minhas divisões reduz a atrição e aumenta a velocidade de planejamento tá vamos aproveitar isso daqui aqui já foi então vou começar a fazer aqui dois submarinos tá ele já foi só não atualizou ainda né podemos acabar com a autonomia ali de um puppet né vamos fazer isso daqui então eu não lembro exatamente onde é que era pra gente fazer isso porque foi mudando ao longo do tempo aqui no rats of iron então eu não lembro mesmo onde é que era isso pra fazer ah beleza tá mudar ali ele por enquanto tá aqui como um estado associado vamos fazer ali um puppet mesmo tá e depois a gente vai reduzindo cada vez mais ali tá é só ir aumentando o nosso nível de influência até um ponto que a gente deva conseguir anexalizar o império deixa eu ver aqui se ele tem algum planejamento não por enquanto não vou fazer aqui doutrina ofensiva tá e aqui deve ter não por enquanto eu vou deixar só isso aqui mesmo guarda ali um ponto de atributo pra ele tá porque por enquanto não é necessário de atacar ele não ele tá quase no final ali de novembro ou melhor de outubro quando a gente chegar ali em novembro eu vou ter que mandar atacar ali na argentina também chega a 20 de novembro que é o mais ideal cruzes velho tá demorando demais isso daqui cara 24 dias agora perdemos 3 eles 7 tá eles tão perdendo mais que a gente mas tá difícil de manter esses ataques aqui cara é por causa da região velho atacar uma montanha aqui é péssimo só pra dar uma noção aqui olha a gente tá perdendo 88% só por causa do terreno cara só por causa disso beleza aqui é próximo manejamento vamos fazer aqui então já é a última ah já é a última beleza aumenta ali nosso ataque em 20% os nossos helicópteros de ataque também aumentam em 15% e a eficiência da superidade aérea da missão aumenta ali em 10 tá ok vambora acho que vou fazer mais um ataque aqui velho porque tá complicado tio aqui o ataque pesado deles né que eles veem cara tem algumas aqui que a gente tá conseguindo expulsar só que ele tá indo e voltando indo e voltando o tempo inteiro dá pra ver aqui que eles já estão com problema de organização só que tá complicado de expulsar eles dali a gente não tem outra entrada aqui pra fazer mas eu acho que vou começar a fazer uma invasão naval ali eu só vou precisar acabar ali com a Argentina primeiro tá bom a gente tá ali em 6 de novembro vamos embora declarar guerra aqui então aumenta ali em 6 o tesão mundial e vamos mandar atacar aqui a gente deve conseguir atacar mais tranquilo tá vou pegar os aviões que eu tenho aqui por perto eu só tenho esses daqui que eu prontifiquei sério posso fazer isso não cara vamos lá aviões certo aqui os aviões que eu tenho helicóptero já tá aqui vou botar o máximo daqui que eu tenho 396 já tá bom tá vamos pegar aqui os caças as caças de superioridade aérea beleza quero manter ali em torno de 400 também ok e agora eu tenho que pegar 150 dos aqui da poeira aproximada 95 2015 são 150 tá que eu preciso 158 tá é o suficiente e botar eles aqui beleza agora com superioridade aérea a gente deve conseguir expulsar eles daqui com mais rapididez bom aqui na venezuela eles estão segurando muito bem eu tô até impressionado com a quantidade que eles estão conseguindo fazer isso daqui pra ser sincero vai ficar um bom tempo ali eu preciso mandar a infantaria atacar aqui também tá o mais importante dali é a infantaria porque como é uma região montanhosa é o mais complicado vamos lá pega um daqui e manda pra cá porque aqui tá livre tá vendo ok conseguimos aqui então eu vou utilizar ali a a inteligência que eu tenho neles tá porque esse aqui tá que a gente precisa empurrar eles ali até Buenos Aires então atacar ele está tranquilo beleza o que eu preciso é garantir que o front aqui não vai ter problema vamos mandar esse daqui pra cá isso e manda outro atacar aqui tá ele fez o trabalho dele certinho assim que esse aqui chegar aqui eu vou atacar por aqui lá isso exatamente ataca aqui pronto aí a gente pega a capital deles fica mais tranquilo eles não tem divisões suficientes pra segurar a gente mas cruz credo velho olha isso jovens 58 que eu preciso pra mandar eles atacarem ele novamente bicho eu não tenho ideia da quantidade de tropas que 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 estão sendo perdidas nessa batalha não é muito aqui tá 4 mil só 11 mil eles estão perdendo mais do que a gente 3 vezes mais praticamente só que cruz credo velho é uma batalha de meses cara aqui que tá atacando aqui não tá errado sabe mas eu gostaria mais que ele fizesse isso aqui ó sabe fosse envolvendo eles ali tá vamos ver aqui como é que tá o processo de captulação deles tá tá tranquilo vamos continuar então tá esses ataques aqui são mais suaves de fazer aí eu vou fazer o seguinte cara vou começar a fazer uma com esse exército vermelho daqui vou reposicionar eles aqui em cima e vou fazer uma invasão naval porque a gente não tá conseguindo manter não tá ou melhor manter a gente até tá conseguindo expulsar eles opa 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 dois dias três dias tá voltando os reforços deles ali achei que a gente ia conseguindo conseguimos não beleza Bahia Blanca a gente tamo conseguindo terminar cara eu acho que dá pra gente chegar até ali com os nossos aviões eu não tenho nenhuma outra base aérea pra chegar ali mais perto né eu também eu posso até botar eles aqui que é uma boa não é ruim não mas tipo fica um pouquinho defasado ali em cima opa tem uma ótima aqui pronto aqui é bem melhor tá aí foca naquela região dali bom deixa eu ver aqui como é que tá em cima eu preciso ficar de olho tá porque se eles resolverem atacar a gente de algum jeito beleza então vamos lá o que eu quero conquistar aqui da argentina é essa região daqui tá uma região rica em em recursos aí o restante pode ficar com eles tá aquilo ali pode ficar com eles lá embaixo passar o turno e mudar governo fazer um puppet ou será que pega tudo ali pra gente velho vai pegar tudo ali pra gente velho pegar todos os estados eu ia fazer um puppet ali mas eu acho que é melhor pegar todos os estados beleza que a gente começa a investir nessa região daqui tá aí com esses daqui eu vou começar a fazer um processo de invasão naval pega daqui e a gente vai atacar eles aqui direto na capital tá porque aqui é uma região mais segura da gente atacar por causa do porto primeiro por causa do porto e porque as regiões daqui é deserto planície essas coisas aí é mais fácil a gente atacar ali e se manter é conseguir novos equipamentos a gente ganha mais pontos de pesquisa ali né 50% ou isso daqui a gente ganha 75% nos pontos de no bônus de pesquisa ali pros blindados eu vou fazer isso aqui dos blindados primeiro ah velho 76 vai demorar quanto tempo pra eles fazerem essa preparação deixa eu ver aqui 96 dias 3 meses velho mas é o que dá pra menos a gente consegue fazer né o próximo que eu vou terminar é esse daqui deixa eu dar uma olhadinha pra saber se tem aqui a pesquisa de invasão naval submarino de ataque armamentos parece que não tem ah não tem sim beleza é essa daqui a gente vai precisar continuar com ela pra reduzir ali o custo de preparação de invasões navais tá vou começar assim que esse aqui acabar eu vou começar a fazer aquilo vamos lá linha de ruptura inimiga pra ver se a gente consegue expulsar eles dali olha a defesa venezuelana tá de parabéns cara de verdade velho fizemos ali o maquinário aprendizado de maquinário vamos fazer o terceiro e é isso aí beleza vamos ficar por aqui então no próximo episódio a gente deve ver como a gente vai atacar ali os venezuelanos eles estão de parabéns de verdade consegui estão mantendo meses aqui cara acho que já vai fazer um quadrimestre de quantidade de meses que já passou nessa batalha aqui a Argentina foi bem tranquila né e antes da gente começar a se expandir pro restante da América do Sul eu vou precisar terminar ali com a Venezuela tá mas é isso aí vamos ficar por aqui então galerinha um grande abraço todo mundo muito obrigado a todos que assistiram até aqui de verdade tudo de melhor sempre valeu falou então até até mais rapaziada até mais rapaziada E aí